Muita conversa, análises e discursos. Em uma semana de intenso debate na Assembleia Legislativa. A Reforma RS, principal plano do governo para enfrentar os desafios econômicos e fiscais do Estado, foi aprovada. E o extenso diálogo marcou os três dias de convocação extraordinária. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivenciando talvez um dos momentos mais importantes da história política do Rio Grande do Sul. O que nós estamos fazendo aqui hoje é entendendo que a situação atual do Estado do Rio Grande do Sul, ela não tem mais como se sustentar. E nós precisamos olhar para frente e olhar para o futuro do nosso Estado. A primeira medida aprovada foi a PEC 285. Resultado, 35 votos favoráveis e 16 contrários. A proposta de emenda à Constituição altera as carreiras e a previdência dos servidores públicos gaúchos. Por exemplo, novas idades para aposentadorias, com regra especial para os professores. Outra mudança é o fim da incorporação de vantagens de caráter temporário, como triênios e quinquênios. A PEC é considerada a proposta mais importante do pacote de medidas apresentado pelo governo. O Estado precisava endereçar ações para a estrutura das carreiras, pelo que impacta na previdência. O Rio Grande do Sul é o Estado que mais gasta com previdência proporcionalmente à população no Brasil. Então nós precisávamos enfrentar esses temas como de fato enfrentamos. Além do segundo turno da PEC, outras quatro propostas foram aprovadas no segundo dia de votações. A mais aguardada era o projeto de lei número 3, que cria um novo plano de carreira do magistério. O texto foi debatido amplamente com os deputados e representantes dos professores. É um ato de responsabilidade histórico nesse diálogo que a Assembleia, junto com o governo do Estado, propiciou a nós evoluirmos e ter essa aprovação importante e estratégica. Chegamos no terceiro dia de votações e as articulações entre o governo e a base aliada continuam aqui na Assembleia. Dos nove projetos apresentados, quatro ainda não passaram pelo plenário. Entre eles, está a proposta que altera a remuneração dos servidores do IGP. O projeto do Instituto Geral de Perícias, que define a remuneração mensal dos servidores por subsídios, foi aprovado por unanimidade, 53 votos. Também foram aprovadas mudanças nas previdências dos servidores da Polícia Civil e agentes penitenciários, que passam a contar com aposentadoria especial. Os deputados optaram por tirar da pauta o projeto que altera o regime de previdência dos servidores militares. A única mudança para a categoria foi a aprovação do projeto que fixa o subsídio mensal para bombeiros e policiais militares. Depois da votação, Leite fez questão de ir à Assembleia cumprimentar os deputados pela aprovação de uma das maiores reformas da história do Estado. O governo do Sul tem um novo marco para o serviço público, com novas estruturas de carreira, novas estruturas remuneratórias, com legislação mais moderna e mais justa, porque quem ganha menos está sendo prestigiado. É importante se alentar. Então tudo isso vai significar mais dinheiro no bolso de quem ganha menos.